Olá, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade que eu passei para vocês sobre polinômios na aula passada. Então, pegue o caderninho aí e vamos lá. Na primeira questão, era para vocês dizerem o nome dos polinômios. A gente viu que um termo, monômio, dois termos, binômio, três termos, monômio, e a partir de quatro termos, a gente chama de polinômio mesmo, certo? Só temos esses três primeiros que são nomes especiais. Então, na letra A, a gente tem três termos, então é um trinômio. Na letra B, temos dois termos, então é um binômio. Na letra C, um termo apenas, monômio. Na letra D, temos dois termos, então também é um binômio. Na letra E, um termo apenas, monômio. Na letra F, nós temos quatro, então é polinômio de quatro termos, certo? Na letra G, é um termo só, então é monômio. Na letra H, são três termos, então é trinômio. Na letra I, dois termos, binômio. E na letra J, olhando assim de primeira, parece que é binômio, né? Mas observe que 7X e 8X têm a mesma parte literal, então a gente pode simplificar e torná-lo um só, né? 7 mais 8, 15, 15X. Então, não vai ser binômio, vai ser monômio. Aí, na segunda questão, pede para vocês escreverem cada prinômio na forma reduzida. Para fazerem isso, basta vocês juntarem as partes literais que são iguais. Então, a gente vai juntar aí 2X² com menos 3X², que vai dar menos X². Menos 5X mais 7X, que vai dar mais 2X. E mais 3 menos 3 vai a zero, porque o mesmo número está sendo somado e subtraído. Então, a resposta está aí, menos X² mais 2X. Na letra B, vamos de novo somar os termos semelhantes, né? Que tem as partes literais iguais. Então, 3Y³ com menos 3Y³, também mesmo monômio, apenas com sinais inversos. Então, vai a zero. Aí, 2Y² menos Y², que vai dar Y². Y menos 5Y menos 4Y e menos 1 mais 3 mais 2. Então, está aí a resposta. A letra C. Temos menos XY mais XY mais 3XY, que vai dar menos XY, certo? E, depois, o outro termo é 2Y² menos 3Y², que dá menos Y². E mais 2 menos 1, que dá mais 1. E, por fim, a letra D. 4X³ menos 6X³ mais 3X³, que vai dar X³. E menos 5Y mais 7Y menos 2Y, que vai a zero. Por quê? Porque quando a gente somar aí mais 7Y com menos 2Y, vai dar 5Y positivo. Com 5Y negativo, o mesmo nome com sinais inversos, vai a zero. Então, a resposta é apenas X³. Na terceira questão, pede para vocês escreverem os polinômios correspondentes a cada item na forma reduzida e dizer se é binômio, monômio, trinômio e por aí vai. Então, a primeira diz assim. A medida do perímetro de um quadrado com a medida de lado de 3X de comprimento. Então, se você tem um quadrado e você quer saber o perímetro, vai ser 3X somado 4 vezes, porque o quadrado tem 4 lados. Então, 3X mais 3X mais 3X mais 3X. E vai dar quanto? 3X mais 3X, 6X com mais 3X, 9X com mais 3X, 12X. Então, o perímetro desse quadrado é igual a 12X. Um termo só, então, é monômio, ok? Aí, na letra B, a medida do perímetro de uma região retangular com dimensões de medida de comprimento de 2X e Y. Então, vai ser o quê? 2X mais 2X mais Y mais Y. 2X mais 2X, 4X. Y mais Y, 2Y. Tá aí o perímetro dessa região retangular. Temos dois termos, então, binômio. Aí, vamos à quarta questão, que é para indicar o grau de cada políngono. Lembrando que quando ele tiver mais de um termo, a gente vai usar o grau do termo maior, ok? Então, aí, a letra A, como é monômio, a gente vai olhar só os expoentes da parte literal. Então, 9X à quinta, então, quinto grau, né? 8X quadrado Y cubo, 2 mais 3, 5. Então, quinto grau também. Letra C, não tem parte literal, então, o grau é zero. Letra D, 19, A, B, C. Quando não tem ninguém aí em cima, quem está aí é 1, né? Então, 1 mais 1, mais 1, 3. Então, terceiro grau. Letra E, X quadrado sobre 7. Então, tem 2 aí, segundo grau, 1. E agora, a gente vai observar que as próximas alternativas são com mais de um termo. Então, vocês vão olhar o termo de cada um e ver qual é o termo maior, certo? No primeiro termo aí da letra F, é 4. No segundo termo, o grau é 2. No terceiro grau é 0. Então, o grau do polinômio inteiro vai ser o do maior, que é quarto grau. Na letra G, no primeiro termo, vai ser 3. No segundo termo, também 3. Então, é terceiro grau. Na letra H, no primeiro termo, 2. No segundo termo, 3. Então, terceiro grau. Na letra I, no primeiro, 2. No segundo, 1. No terceiro, 2. No último, 0. Então, é grau 2. Segundo grau. Na letra J, 0 e 2. Segundo grau. A quinta questão. Em um clube de campo, foram construídas duas piscinas que estão representadas em regiões poligonais. As medidas de comprimento dadas estão todas em metros. Então, agora, vocês vão observar que temos duas regiões poligonais aí, um retângulo e um trapézio, certo? As medidas estão aí dadas. Veja que no retângulo só tem dois lados. Por quê? Porque o outro lado é a mesma medida, né? Então, não precisa colocar. No trapézio, como são todas as dimensões diferentes, colocou a medida de cada lado. Mas vamos às perguntas. Letra A. Escreva a medida de perímetro de cada piscina utilizando polinômios na forma reduzida. Então, do retângulo, vocês vão somar 2x mais 1, mais 2x mais 1, mais x menos 1, mais x menos 1. Quando vocês somarem tudo direitinho, juntando os termos semelhantes, a resposta vai ser 6x. E no trapézio, vocês vão somar A mais B, mais 4B, mais A, mais 8, mais 2A, mais 5B, menos 2. Somando tudo direitinho, juntando os termos semelhantes, vocês vão encontrar 4A, mais 10B, mais 6. Então, achamos aí o perímetro das duas figuras, das duas regiões. Letra B. Se a medida do perímetro da piscina retangular é 24, então qual é o valor de x? Então, a gente viu na questão anterior que o perímetro é 6x, e agora está dizendo que o perímetro é 24. Então, para resolver, é só botar 6x igual a 24. Se os dois são perímetros da mesma figura, passando 6 para o outro lado, ele vai dividir. Então, nós temos x vai ser igual a 24 dividido por 6x, é igual a 4. Então, achamos o valor de x se o perímetro for 24. E letra C. Se a outra piscina tem medida de perímetro 84 metros, e ele está dizendo que A é 7, ele quer saber qual o valor de B. O procedimento é o mesmo. Se o perímetro é 84 metros, a gente achou lá na letra A o perímetro, é só igualar 84A, o polinômio que achamos. Sabendo que no lugar de A, a gente vai colocar 7. Então, vai ficar 4 vezes A, que é 4 vezes 7, mais 10B, mais 6, igual a 84. Que vai dar 10B igual a 84 menos 28 menos 6. O 28 aí foi o resultado da multiplicação de 4 vezes 7. E tanto o 28 como 6 está subtraindo, porque eles mudaram de lado de igualdade. Então, passa a subtrair. Vamos ter 10B igual a 50, então B igual a 5. Efetuar as adições e subtrações dos monômios semelhantes. Monômios semelhantes, porque a parte literal é igual. Na letra A, 8XQ mais 4XQ. Então, 8 mais 4, 12. E a parte literal conserva, continua XQ. B, 17AB menos 6AB. 17 menos 6, 11. A parte literal conserva, continua AB. Na letra C, como nós temos aí frações, a gente precisa tirar o MMC. Certo? Quando vocês tirarem o MMC de 6, 9 e 1, vocês vão encontrar 18. Antes de resolver, o que a gente faz com o MMC? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar 18 dividido por 6, 3. 3 vezes X², 3X². 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 2X², 4X². E 18 dividido por 1, 18. 18 vezes X², 18X². Agora é só fazer as operações. Conserva o denominador, continua 18. E 3X² menos 4X² mais 18X² vai dar 17X². Está aí a resposta. Sétimo. Temos aí valor para A e valor para B. E ele disse para determinar o valor primeiro aí, de A mais B. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar A, que é X² mais 1, e somar com menos 2X² mais X mais 2. É só unir os termos semelhantes e vocês vão encontrar o resultado. Menos X² mais X mais 3. Na letra B e na letra C, vocês vão precisar colocar o segundo polinômio entre parênteses, para poder fazer o jogo de sinal aí com o menos, certo? Se vocês não fizerem isso, a conta vai sair errada. Então, vocês vão fazer o quê? A, na letra B, X² mais 1, menos, abre parêntese, menos 2X² mais X mais 2. E aí, vai fazer o jogo de sinal, somar os termos semelhantes. Vocês vão encontrar 3X² menos X menos 1. Na letra B, vai usar parêntese novamente, que inverteu, agora vai ser B menos A. Mas ainda continua a subtração, então precisa fazer o jogo de sinal. Então, vai ficar menos 2X² mais X mais 2, menos, abre parêntese, X² mais 1. Juntando os termos semelhantes, vamos obter menos 3X² mais X mais 1. Ok? Aí, vamos para a oitava questão. Escreva uma adição de dois polinômios de segundo grau, cujo resultado é um polinômio de primeiro grau. Lembrando que essa questão aí, ela não tem apenas uma resposta. Existem vários polinômios de segundo grau que, somados ou adicionados, vai dar um de primeiro grau. Eu coloquei apenas um exemplo aí, para vocês terem uma ideia de como deve ser feito. Mas isso não significa que a resposta de vocês, se estiver diferente da minha, que está errada. Se estiver usando essa mesma linha de raciocínio, está tudo certo, certo? Eu escolhi, o primeiro polinômio foi menos X² mais X menos 1. O segundo polinômio, X² mais X mais 5. Que, quando a gente some eles dois, vai dar 7X mais 4. Então, corresponde o que a questão está pedindo. Dois polinômios de segundo grau, cujo resultado é um de primeiro grau. Se o de vocês está seguindo essa mesma linha de raciocínio, está correto. Nona questão, para efetuar as multiplicações. Lembrando que, diferente da adição e da subtração, que vocês precisam que as partes literais sejam iguais para vocês fazerem as operações, a multiplicação não precisa, certo? Partes literais diferentes também a gente faz a multiplicação tranquilamente. Aí, a letra A, 7X⁵ vezes menos X². 7 vezes 3, 21. Como o 3 está negativo, fica menos 21. A quinta é X², soma os termos, né? 5 mais 2, 7. Então, fica X⁷. Letra B. 4A³B vezes 3B. Então, 4 vezes 3, 12. A, como só tem um dos termos, a gente conserva o A³. E B vezes B, soma os expoentes, 1 mais 1, né? Fica B². Na letra C, vamos aí. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. 2 sobre 12 é a fração. Aí, eu coloquei 1 à sexta, porque eu simplifiquei. Mas, se tiver 2 sobre 12 no de vocês, não está errado, não. Aí, depois, o X. X vezes X², X³. Y³ vezes Y², Y⁵. Aí, vamos à décima. Na décima questão, é multiplicação também, só que, dessa vez, vocês não precisam usar a propriedade distributiva. Aí, vocês vão multiplicar 3AB vezes 2A mais 4B. Multiplica 3AB pelos dois termos. Aí, vocês vão obter 6A²B mais 12AB². Mesma coisa no B. O 3X² vai multiplicar tanto pelo 2X como pelo Y, que vai ficar 6X² mais 3X²Y. Nessa letra C, lembre de fazer o jogo de sinal, porque o Y está negativo. Então, vai ficar menos Y³ mais 2Y². Na letra D, temos 4, um bolinamento de 4 termos, mas é só multiplicar o 3 por cada um deles. Não tem muita dificuldade, não. Aí, vai ficar 6X³ menos 3X² mais 6X mais 3, certo? Na letra E, de novo, vocês vão precisar fazer o jogo de sinal, porque o menos aí na frente, está vendo? Menos 2X. Então, nós vamos obter menos 2X³ mais 6X² menos 4X. E, finalmente, a letra F, 3A⁴ mais 6X³B mais 3²B². No 11, também multiplicação, né? Mas observem que agora a distributiva de vocês vai ser maior, né? porque nós temos 2 polinômios de 2 termos, né? No primeiro, era de 1 termo por 1 de mais, mas agora não é só 1 por mais, é mais por mais, né? 2 por 2, não é a maioria aí, no caso. Só a letra G, que é a multiplicação de 1 polinômio de 2 termos por 1 de 3. Mas é só fazer a distributiva direitinho. Por exemplo, aí na letra A, vocês vão multiplicar A vezes A, depois A vezes 2, depois 1 vezes A, depois 1 vezes 2. Faz a distributiva direitinho, com cuidado, com calma, para não errar as continhas. Aí, na letra A, nós vamos obter A² mais 3A mais 2. Na letra B, R² mais 2R menos 15. Letra C, X² mais 7X mais 12. Letra D, 6M² menos 13M mais 5. Na letra E, dá para vocês usarem o produto notável? Lembrando que o produto notável, lembra lá? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Mas se quiser também fazer a distributiva, não tem problema. Aí, vocês vão encontrar o resultado. Y² mais 4Y mais 4. Letra F, também dá para usar o produto notável. X² menos 36, o resultado. E na letra G, Y³ menos 7X² mais 10X menos 12. E, por fim, a última questão, que é pedir para você efetuar mais operações com monômio. Nós temos aí várias operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, até mesmo potência. Algumas potências até que a gente já estudou antes. Aí, vamos à letra A. 3X⁴ mais 12X⁴. Em soma e subtração, a parte literal continua a mesma, só soma o número. Então, 3 mais 12, 15. E continua X⁴. Subtração, a mesma coisa. Conserva a parte literal. 9 menos 1, 8, 8XY. E multiplicação, não vai conservar, né? Vai multiplicar também a parte literal. Então, 3 vezes 2, 6. X³ com X², X⁵. Na divisão, a mesma coisa. Agora, em vez de somar os expôs, a gente vai subtrair. Então, 16 dividido por 2, 8. X¹, X², 10 menos 2, 8. Então, X⁸. Quando é potência, é só multiplicar o expoente, né? Então, 3⁴ vai dar 81. E X³, 3 vezes 4, 12. Então, X¹². Letra F. Mesma coisa da letra E. Menos 2³, dá menos 8. X³, X³. E Y² elevado ao cubo, 2 vezes 3, 6. Então, Y⁶. Letra G. 25 dividido por 5, 5. X dividido por X, 1. 5 vezes 1, 5. Então, a resposta de P na 5, certo? Letra H. Subtração. Então, parte literal igual. 6 menos 10, conserva o sinal do maior, subtrai. Menos 4, conserva a parte literal, X². Letra I. Aí é o inverso. Lembra que a gente viu potência com menos? Então, é só inverter. O 3 que estava embaixo, vai para cima. E o 2 que estava em cima, vai para baixo. O numerador troca com o denominador. Então, 2T, X vai ficar 3,5X. Aí, letra J. 9 mais 3, 12. Conserva a parte literal, que é X², Y. Letra K. 7 mais 3. Não vai fazer nada, porque a parte literal está diferente. 1X² é o TX. Então, vocês vão fazer operação nenhuma, vai continuar do mesmo jeito. Na próxima letra, 6 vezes 4, 24. R vezes S, R e S. Só repetir, porque não precisa mudar o expoente, porque não tem nenhum igual. No 6 só tem R, no 4 só tem S. Letra M. 12 dividido por 6, 2. Como só tem X² de parte literal, ela vai continuar a mesma. Na letra N, 7 mais 3, 10. 10 menos 4, 6. 6X, porque soma e subtração conserva a parte literal. E, por fim, menos 2XY² elevado à quarta. Então, menos 2 elevado à quarta vai dar 16. Vai dar positivo, porque quando vocês multiplicarem lá menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, fazendo jogos de sinais, vai ficar positivo, certo? X elevado à quarta, vai ficar X elevado à quarta mesmo. Y² elevado à quarta, 4 vezes 2, 8. Então, Y elevado a 8. Chegamos ao final da nossa atividade de revisão. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.